Oi! Você conhece o açougue do Comercial Esperança? É um dos grandes diferenciais das nossas lojas. Carnes de qualidade, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Você pode escolher a peça e dizer como quer o corte. Aqui você tem a certeza de estar levando pra casa o melhor para a sua família. Então você já sabe, né? O Comercial Esperança é uma grande rede de supermercados com muita variedade e preço de atacado. Praticamente todos os dias tem promoções de carnes do Comercial Esperança. Anote aí para economizar ainda mais. Terças, quartas e quintas são as carnes que você usa no dia a dia. E aos finais de semana, a promoção são os cortes de churrascos e festas. Quando vier visitar o açougue, não esqueça de dar uma passada no nosso hortifrute. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos esperando por você. Se você quiser saber onde tem o Comercial Esperança pertinho da sua casa, deixe nos comentários aonde você mora que eu falo com você. Acesse nosso site. São 15 lojas à sua disposição. E aí